E aí pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou de São Paulo, Brasil, e se vocês estão pensando em fazer um curso de inglês aqui nos Estados Unidos, então eu, pela minha experiência aqui que eu estou tendo, eu queria recomendar a Wesley para vocês, para começar pela cidade. Madison é uma cidade maravilhosa, tem muita coisa para fazer aqui, uma das maiores universidades dos Estados Unidos fica aqui em Madison, e por causa disso tem muitos bares, muitas baladas, muita atividade noturna para fazer, tem também muitos museus, tem dois lagos gigantes aqui, onde o pessoal vai para jogar bola, para fazer um piquenique, essas coisas, tem museus também, se vocês gostam, e para falar da Wesley também, aqui tem um ambiente maravilhoso, todo mundo é amigo de todo mundo, os professores são muito didáticos, eles sabem explicar e gostam de estar ensinando para melhorar seu inglês, e as aulas aqui não são só focadas em aprender inglês, mas também para a sua vida prática, para a sua vida profissional ou para a universidade, por exemplo, aqui tem uma aula que te ensina a falar em público, e isso me ajudou bastante, então, pela minha experiência aqui, eu fiz muitos amigos do mundo inteiro, e melhorei bastante meu inglês, que para a minha vida profissional vai ser muito importante, então, é isso aí.